O que é isso? Opa, 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 opa! Você viu o quê? Uma memória? Tá vendo? Sabia que o porta-fantasma da Saguira ia mostrar o caminho certo? Eu sabia! Ok, essa é a pista. Já ouviu falar do Orix? Rei dos possuídos? Irmão da Sabaton? É, imaginei que sim. A Sabaton tem um templo dedicado a ele. Eu, olha, eu sei o que você tá pensando, mas que liga, né? Mas achamos o porta-fantasma da Saguira num templo pré-imandela, Chivu. Imagina o que podemos achar no templo do Orix. Ok, e quanto ao nosso meio de entrar... Bom, deixa isso comigo. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Essa culméia luzente pode até parecer implacável, mas tipo, nos bastidores, eu tô ouvindo confusão, caos, um pouco de medo existencial. Tá funcionando. Então... É, não é tão difícil acompanhar quem tá fazendo o quê. É só seguir o poder. O quanto e como é... É aí que fica difícil. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Vamos lá. Ok. Vamos lá. Vamos lá.